E com vocês, Rocine Macedo! Boa tarde! Começa o Bom de Papo aqui pela TV Tribune SBT. De segunda a sexta, você já sabe que tem um compromisso comigo logo depois do Ronda. Terminou o Ronda Geral com Débora Moraes. Começa o Bom de Papo comigo, Rocine Macedo, com o Fábio Flores. Boa tarde, Rocine. Boa tarde, amigos. Sua voz de pérola. Também ele, Toninho. Sou eu, Ben Satinho, porcando na audiência. E CP e Brothers. Boa tarde a todos. Marcos, CP, Raimundão e Tite. Obrigado, Rocine. É o trio mais feio desse Brasil. Eles achavam que eles eram mais bonitos. Já tinha escutado o B, assim. Não, o trio mais bonito, musicalmente falando, do nosso país. Pronto. E tem cara que não contrata banda, né? Porque o músico é bonito e tal. Com ciúme. Então pode contratar CP e Brothers que realmente... Os feios têm mais resistência. Sua mulher não vai se interessar por eles. Eu tenho certeza disso. Agora, hoje, o nosso bom de papo será em alto astral. E vamos falar de muita gentileza. Hoje a gente está passando uns problemas sérios aí, né? Essa questão do trânsito. Muitos guardas de trânsito aí fazendo bobagens. E a gente trouxe um cara diferente aqui hoje para bater um papo com a gente. Já que a gente vai falar de trânsito, eu lembrei da história de um guarda de trânsito ruim. Se um guarda de trânsito fizer uma bobagem, te tratar mal, tu pode ficar revoltado com aquilo, né? E tem situações aqui que estão acontecendo em Vitória. Guardas de trânsito agora, porque tem que pagar estacionamento, rebocando carro. Um só guarda de trânsito em Vitória rebocou 1.650 carros. Recorde mundial, né? Ele podia estar no livro dos Guinness, esse guarda, né? Que fez essa coisa que está sendo apurado aí questões de corrupção e tudo. Mas aconteceu uma situação parecida comigo. Eu coloquei o carro no estacionamento, saí para ir pagar o estacionamento. Quando eu volto, né, com o ticket já pago, está o guarda de trânsito multando meu carro. Aí eu olhei e disse, meu amigo, eu fui ali pagar. Ele disse, não tenho nada a ver com isso. Só é recorrer. Aí eu disse, pô, não vou discutir com o guarda de trânsito. Tudo bem. Ele me deu a multa, eu peguei a multa. Aí tive uma ideia, né? Já que ele fez errado, eu vou fazer errado também. Digo, vou colocar essa multa no para-brisa do meu carro. Toda vida que eu parar, eu não vou pagar o estacionamento. Quando o outro guarda chegar, vai achar que eu já fui multado. Isso aconteceu algumas vezes. Toda vida que eu parava, multava lá, o guarda chegava, olhava e dizia, esse já foi multado. Aí ia multando os outros, não me multava, né? Quando foi, outro dia, rapaz, quando eu cheguei, estava um guarda multando. Eu digo, mas eu já fui multado, rapaz. Ele disse, tudo bem, só que da próxima vez você bota pelo lado de fora do para-brisa. Você botou pelo lado de dentro, né? Então, por esse motivo, a gente trouxe um guarda de trânsito que trata diferente da questão do trânsito. O cara trata todo mundo com muita gentileza. E se você não conhece, vai conhecer agora. Ele, Espetor Meirelles! Se pensar em beber, não vai dirigir, não causa acidente, não seja imprudente, vai viver e sorrir. Bebida e volante, não dá pra juntar. Espetor Meirelles, que é boa gente, vai poder lhe ensinar. Caramba, precisando de uma música especial do Espetor Meirelles. Surpresa aqui da CEP. Muito obrigado, é por isso que esse programa é de tirar o chapéu. Espetor Meirelles, que satisfação, que honra tê-lo aqui, meu irmão. A honra é minha. Eu que agradeço pelo convite e saber que a gentileza, ela tem percorrido o Brasil, o nosso estado, vários lugares, de forma ajudando as pessoas a tratar um pouco melhor as pessoas que convivem com a gente. Isso é muito bacana. Inclusive, agente de trânsito, geralmente, é aquele profissional sisudo, né? Como eu contei até na historinha que eu contei aqui, antes de começar o programa, antes de começar a entrevista. O cara é mal encarado, muitas das vezes. E por que é que você resolveu ser diferente? Você já era assim na tua vida não profissional? E aí, quando você passou a ser agente de trânsito, você disse, não, eu vou ser diferente, vou ser um cara gentil. Como é que foi isso? Já em cima do que você falou. Eu já tenho a cara feia. Se eu ficar com a cara fechada, eu vou virar um xireque. Então, eu prefiro sorrir que o sorriso, além de embelezar o corpo, embeleza a alma. E por que todo mundo gosta de ser bem tratado. E como eu tenho amor em casa e em família, eu transmito isso para as pessoas que estão na rua, que não tem nada a ver com o meu problema externo. E sim, o que eu tenho que fazer melhor para elas. É porque, muitas das vezes, eu acredito até, a situação que eu contei aqui, inclusive, aconteceu parecido com o meu filho. E ele ficou nervoso, ficou bravo lá com o guarda de trânsito, eu cheguei para ele e disse, meu filho, a gente não sabe o que aconteceu na casa desse cidadão. Ele pode ter saído de casa com algum problema, levou um chifre da mulher, sei lá, qualquer tipo de problema assim, e o cara quer descontar em alguém. E vai descontar no primeiro cidadão que ele pega na rua. Vai multar e aí tenta descontar. Quer dizer, é o que você acabou de falar. O cara não pode levar os problemas dele para o trabalho. Isso não só no seu trabalho, para o trabalho de qualquer um de nós, né, inspetor? Com certeza. Na realidade, bons profissionais existem em todos os lugares, na televisão, na polícia militar, exército, em toda parte. Também tem os ruins. Tem aqueles que ainda não aprenderam a tratar aquele que é o cidadão que lhe paga, aquele que você tem que dar o melhor ao seu trabalho. Ser funcionário público é tratar bem a população. Se você não pensa assim, então saia dessa profissão. O nome já diz, né? Servidor público. Servidor público. É para atender a população. E, Meirelles, por conta desse seu trabalho diferente, você já teve problema, assim, de inveja dentro da corporação, de pessoas que não gostam de você porque você age diferente do trabalho deles? Não tanto dentro da corporação. Já tive algumas divergências. É porque, se você for analisar, tem pessoas também que gostaria que eu fosse mais rígido com alguém que cometesse a infração. Porque, o que que acontece? O código diz, cometendo a infração, lavrar-se ao alto. Então, você teria. Só que o código também diz que a vida, em primeiro lugar, a educação, ela cabe bem em qualquer lugar. Então, se você tem que lavrar-se ao alto, então, você queria o seguinte, cometeu a infração, eu tinha que chegar assim, ô, só cometeu a infração. Eu prefiro, eu prefiro trabalhar de forma e educar. Porque, quando eu educo, toda a população está ganhando. Agora, quando eu faço a multa, só o cidadão é punido. Então, como eu vejo fazer, ser solidariedade, é você fazer em prol de toda a comunidade, eu prefiro trabalhar com a educação. Merece os aplausos logo agora, no início da entrevista, né? Obrigado. Porque a questão é essa. Quando se faz a lei, as pessoas, primeiramente, têm que ser educadas para que possam cumprir aquela lei, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ali no intervalo rapidinho. Daqui a pouco, a gente volta com o Bom de Papo, Espetor Meireles. Vamos com o CPI Brothers. Já, já, a gente volta, porque o papo de hoje está super legal. Por favor, pare agora. Por favor, pare agora. Acerta, menino! Vem pra cá, que agora eu vou falar de uma coisa séria. Né, Toninho? É isso aí, tio Rossini. Vamos falar da Acerta! Pois é, você já ouviu falar de uma clínica odontológica que tem todas as especialidades em um só lugar? Essa é a Acerta Odontologia, que há quatro anos vem revolucionando o sorriso de capixaba. Mais de 4 mil clientes já foram atendidos nas nossas unidades em Vitória, Serra e Vila Velha. Eu mesmo já fui um deles. Olha como o meu sorriso mudou depois que eu fui fazer um tratamento na Acerta. Coloca a foto aí do antes e do depois. Viu como o meu sorriso ficou bonito, Toninho? Ficou igual o sorriso de artista de TV. Pois é, e você de casa também pode ficar com um sorriso assim. É muito simples. Liga agora na Acerta Odontologia. 3315-2125. E você agenda sem compromisso um orçamento. É muito simples. Vai caber no seu bolso. Acerta Odontologia. Essa eu indico. Acerta, menino! Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Legal, hoje a gente vai aprender muito no Bom de Papo Porque o Bom de Papo é o Inspetor Meirelles É o guarda gentileza aqui do Espírito Santo Para o Brasil e o mundo, né? Esse cara é exemplo em todo lugar Faz palestra em vários lugares do país Pra ensinar guarda de trânsito e pessoas A educarem os motoristas Isso é uma coisa muito bacana, Meirelles Uma forma de agir diferente, né, Meirelles? Quando você pega um cara com bebida Que você percebe que ele... Porque você não anda com bafômetro Mas você percebe que ele bebeu Como é que você age? Quando você constata que o cidadão está dirigindo Primeiro que bebida e direção nunca combina Se você bebeu, vá de táxi Ou pegue um colega Até mesmo por questão de preservar a vida O trânsito hoje É a terceira causa de morte no país E bebida tem entrado em fatores de mortes Então se o cidadão chega com bebida Aí não tem gentileza Aí no caso é autuação Você vai chamar Vai chamar Você aciona o Batanão de Trânsito Faz o auto de infração E se ele não cometeu O crime de trânsito Que é o crime de trânsito Você beber E atropelar alguém Vim a um óbito ou qualquer coisa É crime de trânsito Aí você tem que ser autuado Vai ser levado para a delegacia Esse é o procedimento Por mais tolerante Gentil que eu seja Nesse caso Eu gentilmente Eu vou te conduzir Com toda a gentileza Para a delegacia Ô Meirelles Mas dê uma coisa assim Mesmo sem o exame Você olhando para o cara Você sabe se ele bebeu ou não Existem regras Por exemplo Que hoje Olhos vermelhos É o dor característico Vamos lá Eu estou dirigindo aqui Sim Bebi Na realidade Ao ser abordado o senhor Olha no meu olho Olhar no seu olho Perceber que o senhor Está com olhos vermelhos Não é só isso Existe outro A forma de falar Existe o dor característico De bebida alcoólica Tudo isso Tudo isso são indícios Que pode ser usado Contra o Agora o veredito Bebi ou não bebi Oi Bebi ou não bebi Só quem poderá dizer Que o senhor bebeu Somente através de exame Ou bafômetro Então vamos fazer o seguinte Bafômetro é o nome vulgar Já que ele levantou Vamos fazer o seguinte Levanta aqui por favor Vem aqui Nossos câmeras daqui Ele está com a máquina de soja Eu estou com medo O negócio é o seguinte Já que ele está insistindo Tanto nesse assunto Vamos fazer de conta Que ele bebeu Dirigiu e ainda está reagindo Aí você usa o que com ele? Nós podemos usar Tanto a mobilização Que nós somos treinados Para isso Capacitados para isso Então a imobilização Geralmente a abordagem Primeiro a imobilização Por favor, vai lá Você pode Mas no caso Ele está reagindo Ele não está reagindo não Ele está reagindo vai Aí você chega Pode usar Aqui algemado E conduzi-lo Mas necessariamente Você não precisa ser grosso com ele Porque ele não está Dentro do seu Perfeito estado Você mobilizou ele Com gentileza Você pode mobilizar Ele Pode algemado Tem um colega para ajudar Tira um pouquinho Para a câmera aqui Certo Aí você usa a algema Certo Certo E se caso necessário For o último caso Você usa a arma de choque Sim Certo Que é essa aí É necessário Dá um choquezinho Dá um choquezinho dele aí De leve Só para a gente sentir Aí você Corre Ele estava insistindo Tanto Estava pedindo isso Olha Ficou legal? Ficou legal? Isso é para o cara Que bebe e dirige Olha aí Vai nessa onda Está vendo? Espetou Meirelles É gentil Ele fez com gentileza Foi pouquinho Mas na realidade Toma aí Nós não utilizamos Inclusive tem que ter Um certo cuidado Até mesmo Quando você vai utilizar Uma arma Não letal Que é a arma de choque No caso aqui A Spark Nós somos treinados Para isso Você tem que ter Certo cuidado Até mesmo Para que a pessoa Não caia Se machuca Ou até mesmo Se ela é portador De algum De marca passo Qualquer coisa E vem até Falecer Mas é O bom É que você Companheiro Não beba Eu aprendi a edição Mas não As pessoas deviam Se preocupar Não é o valor Da multa É a dor do choque Não é o valor Da vida É o valor da vida Que não tem preço As pessoas hoje Acham que se eu tenho dinheiro Posso beber Sair dirigir Atropeleiro E vou lá Pago uma fiança Não Você não consegue trazer Você pode ter O dinheiro que for Pergunta para aquela mãe Para aquele pai Para aquela família E quem perdeu o pai Qual o valor Que ele tem para ele Uma vida humana Não tem preço É isso aí Meirelles É isso aí Tem que aplaudir O tempo todo Um cara desse Meirelles Agora você trouxe Algumas coisas Que você usa No seu trabalho No dia a dia Mostra para a gente Às vezes Às vezes você está Trabalhando Você faz abordagem O cidadão está muito nervoso O trânsito Deixa as pessoas Estressadas Outros porque estão Com pressa Outros porque perderam O horário Mesmo acordou tarde Ou discutiu Com a patroa Ou problema com os filhos Que todos nós Cada uma pessoa Tem um problema E às vezes Ele está dirigindo Então você Ao abordá-lo Ele já se sente Ele já tem Uma bronca de guarda Porque ele acha Que guarda Uma resistência Uma resistência à guarda Porque guarda Só sabe multar Guarda é uma mina De multa Fabricante de mina De multa E o companheiro Às vezes não tem Educação suficiente Para abordá-lo Então quando eu abordo O cidadão Está muito irritado Eu costumo oferecer Para ele Em vez de multa Um chazinho De erva doce Ou erva cidreira Eu sou gerando com isso Porque às vezes O cidadão Ele precisa É ser calmo Às vezes ele está nervoso O que ele está passando Para você Não é que você É nervoso com ele É a dificuldade dele Aí você Toma um chazinho Para o senhor Senhor Se acalma Aí ele ri Ele se acalma E vai embora Às vezes você tentar Até com um pirulito Porque eu até esqueci De trazer o pirulito Porque às vezes Tem motorista Que pensa Aí quando é o pirulito Você pega Senhor Se acalma Chupa aqui Não senhor O pirulito Geralmente Pirulito é utilizado Por criança Quando o motorista Tenta passar um Na frente do outro Aí você chega E oferece Estão igual criança Porque às vezes O motorista Ele acha que nem criança Quer chegar primeiro Acha que O carro dele É mais possante Principalmente Se você está com um carro Bem moderno E o cidadão Que vem atrás Do carro mais velho Você acha que o seu carro É mais possante que ele E tem outra coisa aqui Também Tem 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 O grampeador Tem o O tempero Que na realidade Você oferece um tempero Para ver se ele tempera A vida dele Com mais amor Que sabe tratar os outros Melhor Porque às vezes Não é você Que está ignorante Deixa eu mostrar O tempero aqui Para o pessoal ver Você dá um saquinho De tempero aqui Oferece para o cara Oferece para o cara Eu falo assim Meu amigo Você está precisando Temperar um pouco A sua vida Com gentileza E o pregador de roupa Já ofereci também O pregador de roupa É justamente Para o cidadão Estar muito nervoso Você dá para ele Falar assim Pendura sua raiva Por quê? Porque você lembra do barro O barro quando bate na sua roupa Se ele está úmido E você for tirar Ele suja A raiva é a mesma coisa Quanto mais você debater Com ela Mais ela ira Então você bota Para secar E depois lava Está tudo bem Deixa para secar Então vamos fazer o seguinte Daqui a pouquinho Mais uma vez Aplauso aqui Para o Espeitou Meirelles Daqui a pouquinho Tem mais papo Com o Espeitou Meirelles O Bom de Papo de hoje E tem um detalhe O Tonho dos Coros E o Fábio Flores Foram ver de perto Como é o trabalho Do Espeitou Meirelles E a gente vai conhecer Essa matéria daqui a pouquinho Aqui no Bom de Papo Tá bom? Vamos ali com o CPI Brothers Já já a gente volta Por isso eu corro demais Corro demais Corro demais Só para te ver meu bem Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu durmi na praça Pensando nela Legal, de volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo Espeitou Meirelles Esse cara que trabalha Com a gentileza E faz com que você Realmente fique constrangido Ao fazer uma coisa errada No trânsito Falando nisso Eu quero convidar você Que está em casa Para assistir o nosso show E se você for beber No dia do show Por favor Vá de táxi Tá bom? É no Teatro do Césio O show Lavando a Jato Com Rocine Macedo Tony dos Couros E Fábio Flores Vamos botar tudo a limpo aí Passar a limpo Essa questão da Operação Lava Jato Que quebrou a maior empresa do país Lá no Teatro do Césio Em Jardim da Penha Dias 26, 27, 28 Sexta, sábado e domingo Os ingressos já estão à venda No bluticket.com.br E também nas lojas Jaquelã de Joias Beleza? Meu amigo Espeitou Meirelles Também tem mais coisas aqui Que o cara faz Cara Essa camisinha aqui É pra quê? Pra reservativo Eu não entendi No trânsito você usa isso? Não é no trânsito Nós usamos isso aqui Na realidade até Falo lembrar Que eu não trabalho sozinho Tem um colega Que trabalha comigo lá Que é o Mendonça Que é outro guarda municipal Também parceiro Como tem os outros também Outros colegas Que adotam essa medida O cidadão estaciona Na vaga de portador De necessidade especial Ou idoso Nós colocamos Uma frase No vidro dele Por favor Não se reproduz E colocamos a camisinha Isso não é ideia minha Vou avisar que isso aqui Alguém já mandou pra mim E eu achei interessante E a gente adota Coloca no vidro Do carro dele E coloca pra ele evitar Porque com certeza Ele não sabe A dificuldade Que tem uma pessoa Portador de necessidade especial Pra ele poder estacionar O carro no lugar dela Agora inspetor Meirelles Vamos fazer o seguinte Vamos ver o que aconteceu Na matéria Feita pelo Tony dos Coros E o Fábio Flores Acompanhando o trabalho Do inspetor Meirelles Vamos ver o que é que deu aí Vamos lá Acunha Meu compadre Rocinho Olha aqui Viemos conhecer de perto O trabalho do inspetor Meirelles O cidadão parou na frente Do colégio em fila dupla Meirelles Ai, Meirelles O senhor não pode parar em fila dupla Existe um espaço Porque isso é uma infração O senhor recebe uma multa Grave por parar em fila dupla Mesmo que seja Um espaço curto Eu gostaria que o senhor pudesse Colocar seu veículo Então ali à frente Muito obrigado E tenha uma boa tarde Educação É Ô senhor O senhor não pode parar Com o veículo em cima da faixa A faixa Ela é exclusivamente Para pedestre Como eu não vou multá-lo E quero orientá-lo Eu gostaria que o senhor Descesse do carro Abrisse a porta Para que o pedestre Passasse para dentro Para o senhor entender Que a faixa é do pedestre Tá ok senhor? O senhor concorda com isso? Ok, muito obrigado O senhor tem aprendido Que faixa de pedestre É para pedestre Como nós estamos fazendo Um trabalho aqui Educativo E para ensinar O senhor O senhor não pode andar Com a viseira aberta Isso é infração E não só pela infração Pela multa que o senhor pode levar E sim pelos seus olhos Os seus olhos Não tem preço Não é tão bonito Quanto o meu A partir de agora Dá licença aqui Viseira fechada Valeu Companheiro Coloque os cintos O pior do que a multa É você perder a sua vida Então Por gentileza É questão de educação Lembre-se disso Não tem mais oportunidade Já foram avisados Se eu pegar sem cinto A calça cai E a multa vai Sinto muito Sinto muito Só porque é amigo do Tonho E pensa que não leva a multa não? Ei, mano Parabenizar pela multa Separada Mas quem vai atravessar a faixa Tem que sinalizar Olhar para os dois lados E seguir Tem que sinalizar Entendeu? Entendeu? Entendeu agora? Como é que faz? Como é que faz? Agora dá a mão Aí ela para Assim, ó Por favor Agora você pode ir Aê, Meirelles Ô, Meirelles O pedestre também tem que aprender, né? Com certeza A culpa não é só do motorista Todos nós somos responsáveis As autoridades O pedestre O motorista E lembrando Que quando você não está dirigindo Você também é um pedestre Tá colocando agora, né? O cara viu você e botou o cinto Você vê, né? Tem que colocar o cinto É quando liga o carro, né? Quando vê o guarda, não Afinal, a vida é dele, né, Mi? Ele tem que cuidar da vida dele Mas você deu para perceber Deu para perceber Que muita gente ainda Não sabe atravessar Na faixa de pedestre Eu percebi isso ainda mesmo Não precisou dar, não Porque se agora Não dá para perceber Eu estou fora, Meirelles Então tudo bem Então faça a coisa correta Espetor Meirelles Foi legal gravar com você lá Eles gostaram Agora tem um detalhe aí, Espetor Você canta também, né? Tem uma canção Que você usa nas suas palestras Como é que é? Na realidade, eu não sou cantor Ainda bem que eu sou guarda Agora, eu e o meu colega Esse Mendonça Nós fizemos uma letra De uma música Que é uma música Que a gente utiliza Como a música da faixa de pedestre É uma música Que nós cantamos Inclusive, quando nós viajamos Dando palestras As pessoas gostam Que é uma música Que justamente dá uma lição Sobre o que proceder Com a faixa de pedestre Afinal, as pessoas Têm que entender Que quando elas não estão dirigindo Elas são pedestres Elas precisam aprender A respeitar Como é a música Então, a música é Não sou cantor Ainda bem que eu sou guarda Graças a Deus por isso As pessoas estão sem paciência Estão perdendo o respeito A educação Quem sabe, ouvindo esta canção Você muda de opinião Pare na faixa É nota 100 Você praticando bem Pare na faixa Que beleza Você gerando gentileza Pare na faixa É nota 1000 Eu e o bom de papo Mudando o Brasil Aê! Aê! Bacana Agora tem também Essa mão aqui Eu não entendi O que é essa mão aqui Essa mão aqui É porque as pessoas Estão com dificuldade De enxergar Quando as pessoas Pedem um auxílio no trânsito Que é pra atravessar a pista De vez em quando A gente dá a mãozinha Porque o trânsito No Brasil e no mundo Tá precisando De uma mãozinha Pra atravessar Pra melhorar Pra que nós O trânsito mata no mundo 3 milhões 353 mil pessoas É mais do que qualquer guerra As pessoas ainda não se tocaram A cada 11 minutos Morre uma pessoa no trânsito E nós temos que mudar Essa guerra contra o trânsito É, isso aí, cara Que bacana E depende muito, né, Meirelles Depende muito da atitude De cada cidadão, né Não depende só Do guarda municipal Do guarda estadual Depende realmente Do guarda federal Que também fiscaliza as estradas Todo mundo Depende principalmente De você cidadão Que não beba e dirija Que respeita as leis de trânsito Que respeita as leis de trânsito Que procure realmente Não estacionar em locais proibidos Não use o celular Senão você vai mandar Também O WhatsApp pro céu É, muito nos honra E a gente morar no mesmo estado Que tem uma pessoa como você Que faz o trabalho que você faz De educação no trânsito A felicidade, na realidade É minha de estar aqui com vocês E saber que tem um programa Que ele não só é bom de papo Como ele também é bom de informação Porque o que nós passamos aqui Foi informação para as pessoas E para os condutores E podemos lembrar Praticar gentileza Isso é bom Isso é fato Mas melhor ainda É estar com vocês aqui Do bom de papo Aê, Meirelles Olha, muito bom O bom de papo de hoje Espero que vocês de casa Tenham gostado também A gente aqui adorou O papo com o Espetor Meirelles Amanhã a gente está de volta No bom de papo Muito obrigado pela audiência Fica aí com CPI Brothers Tem show? Tem, tem um lance aqui É o seguinte Aproveitando a deixa A gente fez esse som Essa música Lembrando o pessoal Que sai na noite Para curtir Mas que tenha consciência Se for beber Se pensarem em beber Então presta atenção na letra Você que está em casa aí Porque é legal Tem que cuidar Meirelles falou direitinho E a gente aderiu A essa campanha Vamos lá Valeu gente Muito obrigado pela audiência Fica com o programa Desafio Não cause acidente Não seja imprudente Vai viver e sorrir Bebido e volante Não dá pra juntar Escolha um amigo Pra ficar sem beber Pra poder te levar Se pensar em beber Não vai poder Não vai dirigir Não cause acidente Não seja imprudente Vai viver e sorrir Bebido e volante Não dá pra juntar Escolha um amigo Pra ficar sem beber Pra poder te levar Bebido e volante Não dá pra juntar Inspetor Meirelles Que é boa A gente vai poder lhe ensinar Não dá pra juntar 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 Não dá pra juntar